A gente abre essa edição com o embate entre fiscais da prefeitura e ambulantes que atuam no terminal urbano de Rio Preto. O comércio é proibido, mas diante da necessidade, muita gente segue trabalhando no local. A prefeitura diz que vai realizar ações em busca de emprego para os ambulantes. Aos 70 anos de idade, Dona Maria de Lourdes diz que enfrenta muitos problemas de saúde. Mal consegue andar. Mesmo assim, aguarda há mais de um ano o pedido feito ao INSS para se aposentar. Enquanto isso não acontece, a saída que ela encontrou foi a venda de pão de queijo no terminal urbano de Rio Preto. Eu vou passar fome, porque eu não tenho onde buscar outra coisa. Não tenho como trabalhar. Esse aqui é o único meio de vida. É o meio fácil, eu não posso pegar peso, eu não posso andar. Meu problema é ficar sentado o tempo todo por causa das três hérnias que acabam com a minha vida. Se tirar isso aqui, acabou. Não tem mais como sobreviver. Situação parecida vive Débora. Ela cuida sozinha de dois filhos pequenos. O ex-marido não contribui com as despesas da casa. Como ajudante de pintura, ela não tem conseguido trabalho. A venda no terminal é para ela e a família uma necessidade. Eu tenho que pagar a água, a luz, eu moro de favor na casa do meu ex-sogro e tem as duas crianças pequenas. Então como eu já sou separada, já fica difícil. Então eu tive que vir para cá, não tive outra alternativa. A venda dos produtos foi uma forma para muitos dos ambulantes que trabalham aqui de ganhar algum dinheiro. Eles sabem que a prática é proibida e que os fiscais podem aparecer a qualquer momento. Na semana passada, os fiscais da prefeitura estiveram no terminal e recolheram os produtos de muitos ambulantes. Quem permaneceu no local e insistiu nas vendas ficou no prejuízo. A confusão foi generalizada. Houve confronto entre os ambulantes e a guarda municipal, que acompanhava o trabalho dos fiscais. Um vendedor chegou a ser encaminhado para o plantão policial. E mesmo sabendo dos riscos e da proibição, a venda de pães para os passageiros é o sustento da família de Miriam. Sem esse dinheirinho do pão que eu vendo, a gente realmente estaria passando a necessidade, né? Para muitas pessoas que passam pelo terminal, ter os ambulantes não incomoda. Pelo contrário. Eu acho bom, porque às vezes a gente chega do serviço, ou está indo sem comer, sem água, sem nada, porque a gente está com fome aí, ó, estou comprando. Não tem emprego, deixa trabalhar todo mundo. Mas para alguns usuários do transporte coletivo em Rio Preto, como Washington, o local não é apropriado para esse tipo de comércio. Muito ambulante. Seria melhor arrumar outro local para trabalhar, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Rio Preto justifica a proibição. O ambiente não oferece condições de saúde em relação à venda de alimentos e tem um espaço físico limitado. Por isso, estuda ações que ofereçam emprego formal para essas pessoas. A partir da semana que vem, nós vamos estar fazendo uma ação pontual lá no terminal urbano, aonde a gente vai fazer uma ação conjunta com a assistência social, com a Secretaria de Emprego e com a Vigilância Sanitária. Então, nós vamos oferecer um balcão de empregos para que eles possam ser inseridos no mercado de trabalho. E quem não tem qualificação para ocupar esses empregos, nós vamos estar dando treinamento de capacitação.